Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra entender, né, pra verificar se mudou alguma coisa, se melhorou, se piorou, enfim, depois da atualização que ficou disponibilizada hoje, né, a 1.2.1, a partir das 9 horas da manhã. Então, se você não tá sabendo, vai lá, liga o seu console agora, seu PC, enfim, onde você joga, já baixa a atualização, porque ela veio com a promessa, né, de corrigir todos os problemas que encontramos na 1.2.0 durante o evento de Ostara. Mas antes da gente dar uma olhada, por favor, já deixa aqui o seu like matadeiro, que muito ajuda, tá, no trabalho que a gente faz aqui. Se você não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, faça parte da família se inscrevendo hoje, e claro, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, beleza? Então, assim, a primeira coisa, galera, que eu me lembro que começou a ficar zoada com essa atualização foi o lance do Gunnar começar a falar um monte de asneira. A gente fez até um vídeo, tá, sobre isso. Tá subindo ali o cardzinho, dá uma olhada, clica lá depois. Pelo que eu percebi, ele continua. Tá? Ele continua. Ah, Kalil, como que eu posso ter certeza? Cara, vamos ver se dá certo. Geralmente, pra fazer... Geralmente não, pra fazer aquele vídeo, né, que eu fiz pra vocês, pra mostrar pra vocês, eu ficava fazendo viagem rápida. Tá ligado? Aí, a cada viagem rápida que eu fazia, na volta, ele vinha com... Com esse BO, ele falava alguma asneirinha ali. Então, vamos ver. Deixa eu voltar que a gente já vê. Mas assim que eu atualizei, eu já vi que ele tava falando coisa ruim, mano. Será que ele vai falar agora? Não falou, né? Mas tá com BO ainda, galera. Eu garanto pra vocês que tá com BO ainda, porque eu ouvi ele falar pouco antes da gente tá fazendo a atualização, então isso não foi corrigido. Beleza? Essa fala bugada dele tá aí ainda. Outra questão. O Transmog. Ó, vocês se lembram que aqui, ó, no Transmog, quando a gente ia trocar... Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui... Vem, 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 vem. Sei lá, mano. Vamos pegar aqui o... Clã do Corvo, vai. Não aparecia os trajes... Ah lá, continua não aparecendo, velho. Uma coisa que todo mundo, né, identificou e todo mundo comentou era que os trajes, né, do Altair, os trajes do Bayek, do Ezio, eles não apareciam aqui e continuam não aparecendo. Então, duas coisas ainda não foram corrigidas. Primeiro, o nosso amigão lá falando as asneiras dele. Isso eu posso... Não apareceu aqui no vídeo, mas eu afirmo pra vocês que ele continua falando coisas estranhas. E aqui não apareceu ainda o traje do Bayek, do Ezio, pra você poder colocar na aparência, tá? Então, beleza. Vamos sair. Preciso ir andando agora. Tchau. Bom, o ponto principal era a questão de quê? De que os totens, eles tinham desaparecido. Vocês lembram? A gente fez um vídeo sobre isso também. Por quê? Porque, ao que parece, esses totens foram os causadores do problema que tava todo mundo tendo com a atualização, sendo crachada as missões. Lembram? Claro, né? Todo mundo lembra. Isso aí foi notícia, inclusive, aqui, né? Agora, com essa atualização de hoje, 1.2.1, os totens voltaram e estão funcionando, pessoal. Eu posso vir aqui e colocar qualquer um que eu quiser. Tá funcionando. Então, a galera que faltava só, né, essa missão pra poder platinar e tal, se eu não me engano, tem um troféu sobre isso, né? Então, vocês podem voltar a fazer e conquistar aí a platina de vocês. Porque voltou todos os totens. Tá vendo aí? Todos eles voltaram e todos eles estão devidamente funcionando. Tá vendo? De boa. Eu me lembro, pessoal, que durante uma missão do evento Ostara, uma flecha ficava bugada na mão do Eivor. Nós vimos isso em em live, até. Vocês lembram? Vamos tentar fazer ela rapidão só pra ver se depois da missão isso continua. Era essa daqui. Pode me passar o ar. Vamos lá, fazer ela rapidinho. Se vocês quiserem, vocês podem pular o vídeo. Não tem problema, tá, pessoal? É que como eu tô fazendo aqui... É, e eu tô sem HUD nenhum, ferrou, né? A chance de acertar é zero. Mas beleza, a gente não precisa ganhar ou... A gente só precisa esperar que o tempo passe. O que é isso, mano? O que aconteceu aqui? Ah, tá. Já sei o que aconteceu. Tá, deixa fazer qualquer coisa aqui. Beleza. Galera, praticamente eu não tenho como cortar, né? Eu não tenho como sair da missão. Então, ó, adiantem o vídeo aqui em um minuto. Beleza? Como eu tô fazendo esse vídeo sem edição alguma, eu não tenho como pular isso aqui. É a maneira mais rápida, né, que eu tenho de produzir vídeo aqui. Eu não tô editando. Então, adiantem aí em um minuto pra gente ver o resultado final, se a flecha vai ficar ou não colada na mão do Eivor. Enquanto isso, eu vou testando aqui ver se eu consigo acertar sem HUD mesmo. Nada, velho. Isso é de muito treino. Ah, e essa... Esse lance aqui, galera, que tá aparecendo pra vocês, relaxa, tá? Não é bug, não, esse veneno. Eu vou explicar em um vídeo futuro. ó, quase. Já vai acabar. O tempo está quase acabando. Não foi bonito, colega. Meu cavalo poderia se sair consideravelmente melhor. Tende de novo quando quiser. Tá bom. Beleza. Acabou o evento e... Corrigiram. Corrigiram, pessoal. Então, a flecha não está mais cravada na mão do Eivor. Vocês se lembram que a flecha ficava grudada na mão do Eivor? A gente tinha que ativar aqui, né? E voltar de novo com arco e flecha pra ela desaparecer. Mas tá ok. Ó, não tem flecha grudada nas mãos. Mais um totem aqui. Vamos passar aqui. Já vamos enfeitar de qualquer coisa só pra dizer. E... tá funcionando. Beleza. Mano, uma coisa que eu achei muito bizarra era que na hora da luta o torso que a gente tava usando mudava pro torso do traje do corvo. Então, deixa eu já entrar aqui no inventário. Colocar aqui qualquer coisa, mano. Ah, não. Peraí. Volta, volta, volta. ele tem que tá aparente. Beleza. Beleza. Vamos ver se vai mudar. Vocês lembram que mudava? Vamos ver se eles corrigiram isso aí. Sim. Até aqui ele aparecia com o traje que você tava vestindo mesmo. Beleza. E... não mudou. Continua bugado. Olha o traje do corvo aí, ó. Trocou o traje que eu tava usando pelo traje do corvo, mano. Não arrumaram. Deixa a gente terminar essa luta aqui só pra gente voltar ao normal. Pronto. Então isso continua bugado. Pô, mas que caramba, mano. Será que os caras não viram isso aqui, hein? Ou talvez, né, essa atualização seja mesmo só pra corrigir o lance dos totens e do crash que, convenhamos, é o principal, né? Pelo menos a galera tentar jogar. Não, não vamos. Jogando com cautela? Aqui estão suas fichas. Tá, então isso continua. eu não consigo testar o lance dos ovos, né, dos ovinhos, porque eu já fiz, né, então não consigo. Vamos dar uma olhada ver se apareceu alguma coisa nova na loja, mas eu acredito que não. É, não apareceu mais nada de novo, são as mesmas coisas, sem graças. E é isso. Eu me lembro que das coisas que tinha me incomodado aquela vez foram esses itens que eu mostrei pra vocês, onde a maioria deles continua bugado, mas outros foram corrigidos. Bom, galera, eu acho, né, posso estar totalmente errado, mas na minha opinião, essa atualização de hoje, que, meu, não teve praticamente nem tamanho, né, ela foi bem pequenininha, a 1.2.1, só serviu mesmo pra corrigir de fato a questão que era a mais crítica, que era o bug do assentamento. Todo mundo que chegava pra cá era bichado e crachava o jogo. Embora isso não aconteceu comigo, né, jogando no PS5, meu, todo mundo relatou isso nas outras plataformas. Então, sim, tava bugado e eles precisavam corrigir. Galera, agora é com vocês. Reportem aqui nesse vídeo, comentem aqui se após os testes que vocês fizeram, tudo voltou ao normal, pelo menos a questão de travamento dentro do jogo e a missão de você enfeitar, né, o assentamento interagindo com os totens, beleza? É importante essa devolutiva de vocês. comentem aqui, o feedback vale muito. Pessoal, é isso. Com certeza tem mais coisas pra testar e eu peço pra vocês que conforme vocês forem testando, também falem aqui, tudo bem? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra participar dos sorteios e também tá conhecendo, né, os nossos bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu! E aí Amém. 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 Amém.